E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e vamo comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador Aqui pro canal, então desde cá já clica aí no gostei Já faz a sua parte e se inscreve aí no canal também se você não conhecia Aperta no botão vermelhinho aí embaixo E vamos que vamos para o vídeo de hoje Esqueça também de ativar o sininho que é muito importante Pra sempre que eu postar vídeo você ficar sabendo na hora, beleza? Então bora lá, vamos ver aqui o que tem no episódio de hoje Eu quero também ver quem aí eu peguei na próxima fase da Copa do Mundo Ainda não apareceu, mas eu vou ver quem é Eu não sei porque o dinheiro tá demorando pra descer, velho Mas vou esperar, né galera? Tá demorando pra aparecer o dinheiro aqui da incorporação Mas vamos avançando aqui pra ver se aparece mais alguma coisa Beleza, por enquanto ainda nada, cara Eita, cadê o dinheiro, velho? Da incorporação financeira que eu já desbloqueei Mas já chegou as quartas de finais aqui contra a Holanda Na Copa do Mundo Por enquanto já chegou a janela de transferência Já está ocorrendo Mas 15 milhões eu acho que não dá pra nada Os fundos, mas vamos aqui avançar para o jogo contra a Holanda Beleza, eu vou com o mesmo elenco dos outros jogos Porque jogou bem, né? Vamos nessa, mano Não sei, não sei, cara Quartas de finais da Copa do Mundo Eu já vou fazer a semifinal também caso nós passe Aí eu já faço a semifinal E no próximo episódio Se nós passaram da semifinal Tem a final, galera Então, mano Tomara que eu ganhe essa Copa do Mundo Mano É o que eu mais quero Diretamente da Rússia Será o confronto de hoje Bora lá Copa do Mundo País de Gales Conseguindo seu recorde, né, mano? Chegando as quartas Eu acho que nem participou de Copa do Mundo O País de Gales já participou Mas, velho Já pra sua primeira participação Em uma Copa do Mundo Já vai chegando longe As quartas de finais Quem sabe o título, né, cara? Será muito legal Se ganharmos o título aqui Com a seleção do País de Gales E derrubar grandes Que já derrubamos a Espanha E quem sabe agora a Holanda, né, galera? Bora lá Bola rolando Vamos nessa E agora eu vou ter que me concentrar Porque esse jogo vai ser complicado Deu falta Deu falta, mano Só os 4 minutos Já tem chance de gol da Holanda Bola pra área Pra fora Cara Pô, que time ruim, velho Na moral, mano Isso, conseguiu ganhar no corpo Eu vou atrasar aqui Já vou fazer a finalização pro gol Desviou Pra fora Fez um cruzamento pra área Sobe de cabeça Tira o zagueiro Ô, zaga chata Recebeu Faz o break Opa É pênalti Pênalti para País de Gales Pegou pro baixo ali Agora eu tenho que acertar Na moral Tira ajustar ali A câmera Vamos nessa Cobrar ali no cantinho Isso Gol É o País de Gales Gareth Bale Excelente, excelente Um gol de um lado Bola do outro E agora estamos na frente aqui E agora é só tomar cuidado E não tomar o gol Que nós vamos para a grande Semi-final da Copa do Mundo E, mano, acho que não Mas nós estamos eliminando O grande A Holanda, cara A Holanda estamos eliminando Holanda pra ataque Bola enfiada Dario Carrillo Não pegou Vai de cabeça pra fora Vamos sentar novamente o mesmo lance Fiz o corte Entrando na área Veio a finalização Sirius Boa Limpou bem Chute pro gol Sirius Exatamente Fim da primeira etapa 1 a 0 Estamos vencendo aqui Com o gol de pênalti Do Bale E já uns 3 minutos Só estamos conseguindo Segurar bem Estamos conseguindo Segurar bem O País de Gales Realmente está melhor Porque está merecendo A classificação Isso, galera Boa Andei na frente No Bale Que fez o cruzamento Fechar Sobe de cabeça Gol É do País de Gales Ramsey de cabeça E faz 2 a 0 Contra a Holanda Eu juro pra vocês Que está no lendário Eu até mostrei pra vocês antes Eu não sei o que está acontecendo Mas foi um gol de vênalti Ou de cabeça Véi Gol que pode sair A qualquer momento Qualquer vacilo da zaga Pode sair um gol assim Então, véi Não está fácil Vocês estão vendo Está muito complicado Agora é só segurar E não tomar 2 gols Aí vem a finalização Para o gol da Holanda Chute para o gol Para fora Bola na frente Ah, não acredito Gol Gol da Holanda Não vai sair segundo gol não Na moral Pô, depois que aconteceu aí Olha isso Ah, que babaca Que babaca esse nosso jogador Na moral Eu vou ter que ficar segurando aqui Já está 82 E é filho de papo Ah, a seleção galês Está classificada Para a grande semifinal Mano Eu imaginaria Que o país de Gales Iria tão longe Em uma Copa do Mundo E olha lá As outras semifinais A Alemanha classificou Em cima da Inglaterra Dos penas do Inglaterra Eliminava a Alemanha Porque é uma grande pedreira Espero que não seja de chefe Porque se nós vamos pegar a Alemanha Espero que não, né E a Argentina e França Ainda vão jogar E Itália e Camarões também Olha lá Camarões está indo longe até Mas ganhou uma seleção ali Que eu nem conheço Então é de boas Belezeira, galera Chegou aqui A grande final A semifinal Mas o dinheiro ainda não desceu Eu não sei o que aconteceu Depois eu vou dar uma olhada Mas vamos aqui fazer A grande semifinal Contra a Alemanha Vamos ver os outros confrontos Da semifinal Será País de Gales e Alemanha E França e Itália Caramba Só o País de Gales Que é a grande zebraça Porque tem Manoelba No comando sempre Então bora lá para a final Perdoem Semifinal Quer dizer Que eu estou vendo a Alemanha E eu já estou pensando Que é a final O elenco vai da mesma forma Sempre Porque não tem jogador Bom reserva É, galera Infelizmente Então bora lá Lendário Olhem para os 5 minutos Galera Se eu eliminar a Alemanha Já posso Ter grandes chances de título Espero eu E bora lá E vamos que vamos Grande semifinal Aqui em País de Gales E Alemanha Estamos direto da Rússia Aqui para acompanhar Essa grande semifinal A outra semifinal Será entre Itália e França Eu acho que será paralela Essa depois eu quero ver Dá uma olhadinha Como é que vai ir O adversário O outro da final Aqui esperamos Que todos torcemos Para que o País de Gales Avance para a grande final Mas é claro Tem uma grande pedreira A Alemanha Mais difícil até Do que a Holanda E Espanha E já tivemos Muitas dificuldades Para ganhar Da Espanha e da Holanda Imagine só Da Alemanha Dá uma olhada Na língua da Alemanha Vem com o Neuer O Eiser O Mustaf Boateng Hector Vem também o Kroos O Godogan Belarabe Godsey Reuss E Miller Lá na frente O goleador Miller E que elenco forte Galera Que elenco forte Já esteve melhor Mas continua muito bom Bora lá Bola rolando Saída de bola da Alemanha Vamos nessa Ele vem buscando um ataque Tem um cara que idiota Desde de ir para a área Já viu que eu vou cruzar Faz o cruzamento Agora deu certo What? O cara dominou a bola E não chutou Mandar o cruzamento Mandar para cá Vai bem fechadinha Vai bem fechadinha Bora Vai todo mundo para a área Russell fez o cruzamento Sobe de cabeça GOOOOOOOL De Paz de Gales Sandbox subiu na área E mete de cabeça No cantinho do gol O Neuer não pôde defender Mesmo com o tamanhão dele Ele não teve envergadura suficiente Para chegar na bola E está lá 1 para o País de Gales E 0 para a Alemanha Nem os mais otimistas Torcedores Acreditariam nisso País de Gales 1 Alemanha 0 Eu vou tomar o gol já Junte para o gol Nossa Não é assim não Nós também não somos tão ruins Para tomar o gol de lá Eu quero outro gol de cabeça Bora galera Veio Manda para a área Sobe de cabeça Tira o saqueiro em cima da linha Eu fico muito puto com isso Toda hora isso acontece comigo Não Time galera Faz a defesação Gol Da Alemanha Thomas Miller Puta merda Ô Zagat Porra Porra O cara está livre na área O que vocês querem Vocês querem mais o que Deixa o cara O Miller O Miller livre na área Depois daquele gol que eu tomei Pelo amor Deixar o Miller livre Do jeito que ele estava na área É brincadeira Tá aí o Beio O Beio não faz nada O Beio não faz nada Isso garoto Isso boa Fez a girada Jutou para o gol Na trave Mas chegou E ele vai remendando a zaga toda Tocou na área Faz o gol Noi Defesaça do goleiro da Alemanha Isso bora Toca Bola aqui embaixo No Beio Gol É de paz de galho Gerald Beio Vem passando livre Ele recebeu E faz uma finalização De craque Indefensável Pode ser quem for no gol Nunca pegaria essa bola Bola rasteira no canto É um ponto fraco De qualquer goleiro Isso Errou o passe Fez a finalização Para o gol Noi Defesaça do goleirão da Alemanha Esse goleiro é impossível Olha novamente Ele errou o passe Eu peguei E já chutei para o gol E o jogador do nosso time Se abaixou Está muito Boa Boas Domina Fiz Nossa 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 Cara Nossa Uma demora Recebeu Pediu Aqui Eu toquei Mandei o cruzamento Para a área Vai de cabeça Para fora Esse Vox Ele está jogando demais E acabou E acabou País de Gales Está na grande final Da Copa do Mundo E alegria Os jogadores Você está de brincadeira Está na grande final Eu não acredito Que nós eliminamos a Alemanha Cara Agora dá um alívio Agora dá um alívio Vou falar para vocês Muito difícil Jogar contra a Alemanha Eu consegui encaixar Algumas jogadas Mas Foi difícil segurar eles Na defesa Galera Realmente O dinheiro está descendo Demorando muito Para descer Então o que pode ter acontecido Eu acho que Corrompeu então Aquele pedido que eu fiz Em comparação financeira Então eu vou pedir de novo Eu acho que não tem como Eu pedir o mesmo Então eu vou aproveitar Que eu já cheguei No nível 35 E vou pedir esse daqui Então vamos comprar ele aqui Vamos resgatar E vamos ver se chega a esse E galera Chegou Chegou aqui Agora estamos com Ao todo 75 milhões Vai Botando um salário De boas Fica 60 milhões Galera Estamos com 60 milhões De dinheiro Para fazer Contratações É um dinheiro Bem tranquilo É um dinheiro Bem tranquilo Para nós contratarmos Jogadores Eu não sei se o outro Vinha assim Viria menos Ou mais dinheiro Eu acho que viria menos Porque esse daqui É um do nível 35 Outro do nível 25 Então Temos 61 milhões Para contratar jogadores É um dinheiro Muito bom E realmente Era necessário fazer isso Porque eu fui injustiçado Pelo jogo Vocês viram Eu dei 3 campeonatos Eu ainda fui demitido Então muitas pessoas falaram Começa a carreira de novo Então agora sim Galera Para não começar a carreira de novo Eu tive que fazer isso E agora a história vai ser Nós fomos comprados Por um grande milionário Um investidor milionário Veio investir no nosso time Porque ele acha Que o nosso time Realmente tem futuro Então essa vai ser a história Para nós ganharmos Esse dinheirão Realmente Galera Era muito necessário Usar isso Porque eu só estava Com 15 milhões Para sair e não acabar Eu fiz isso Muitos youtubers Usam isso Que eu pesquisei Para saber como é Que funciona melhor Então no próximo episódio Tem a grande final Da Copa do Mundo Contra a França Que já chegou aqui E também tem o resto Não tem o resto não Tem o resto da general Transferências aqui Que eu vou começar As contratações Galera Então vamos Essa já deixa Aí nos comentários Quem eu contrato Vamos por favor Deixem um jogador aí O meu elenco É esse daqui Vou mostrar para vocês Deixa eu arrumar ele aqui Para vocês verem Já tem os jogadores Aqui na seleção Então não vai dar Então nosso elenco É esse galera Eu espero Que vocês deixem Um jogador bom Nos comentários Deixa aí por favor Para nós estarmos Reforçando o nosso time Nós temos 61 milhões Para contratarmos jogadores Então deixa aí Nos comentários Jogadores Para eu contratar Com esse bom dinheiro Que é 61 milhões Que vai dar para Contratar jogadores Tranquilamente Né galera Então agora eu fiquei Um pouco mais feliz Né mano Agora eu fiquei um pouco Mais feliz Que agora estamos Ufa Agora estamos um pouco Mais aliviados Né galera Então espero que vocês Cliquem aí no gostei Uma grande salvação Para a nossa série Que no próximo episódio Vai ter muitas contratações Pode ter certeza É a grande final Da Copa do Mundo Então não percam A grande final da Copa do Mundo Contra a França Que sai Hoje é sábado Então sai segunda-feira A final No próximo episódio Sai na segunda-feira Que tem contratações Mais a final Então clica aí no gostei Também se você não é inscrito No canal Aperta no botãozinho Vermelho aí embaixo Escrito Inscrever-se Faça já a sua inscrição Até a próxima E falou To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one Inscrever-se 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 Obrigado.